Tenho o seu preço Tenho o seu charme saber com quem amar Morada certa, morada tão incerta À minha volta vaguei, oh diabo assolto eu sei Bem, alma tão lusa e a vista é tão difusa Enquanto a onda vai e volta, a onda vai e já não volta Alma tão lusa, usa quem a usa 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 Andei deserto na viala adormecida De barra em bairro estive tão desaparecida Eu sei, bem, bem, após bairro, gritamos na avenida Desfilamos pelas ruas, pelos becos avenidas Andar à solta, criar laços nesta vida 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 E agora ainda mais baixa Tenho o seu preço, não ter um endereço Andar à solta, enquanto a vida vai e volta Eu sei, bem, não venha estar Vais saber encontrar-me, enquanto a vida vai e volta A vida vai e já não volta Andar à solta, criar laços nesta vida Tenho o seu charme, saber com quem amar Alma tão lusa, usa quem a usa Andar à solta, criar laços nesta vida Eu sei, bem Eu sei, bem